Aqui no seu Shop do T-Free você encontra uma linha completa para o seu pet. E eles estão trabalhando com essa linha aqui da Petwise, que é uma marca exclusiva americana que eles têm aqui. E tem tudo o que você precisa, para o seu cachorro, para o seu gato, para o hamster, passarinho, chinchila, coelho. O pet que você tem de sua estimação, você encontra a linha completa de todos os produtos. Uma coisa que eu achei muito interessante é isso aqui. Olha só, isso aqui é um enxaguante bucal. Você mistura isso aqui na água do seu cão e isso já ajuda a higienizar a boca dele. Mas se você quiser escovar os dentes, olha isso! Eu fiquei espantado, né? Mas adorei, olha. Vem o creme dental e a escova. E aí você escova os dentes do seu cachorro. Olha que luxo isso, cheirosinho perfeito. Outra coisa que eu achei bonita é isso aqui, isso parece uma louça. Olha que bonito! Aí tem azul, tem rosa, laranja. E o que é interessante disso aqui? Olha só, ele tem uma borracha e um peso que aí ele não escorrega. E aí vários tamanhos. Olha, e olha o desenho! Não parece uma peça de vidro de decoração? Isso aqui é para o seu cachorrinho. Agora, o que eu gostei disso aqui também? Falei, o meu cão iria usar isso aqui. Isso aqui é... Sabe quando o cachorro chega e come tudo de ansioso e desganado mesmo? Isso aqui é uma peça que não deixa ele comer tudo de uma vez. Ele tem que ir comendo aos poucos. Olha que ideia interessante! Então você põe a ração, a comida dele, isso aqui interfere. Ele tem que comer mais devagar. Tá vendo? Nem sabia que o cachorro era ansioso. E também tem uma variedade incrível de cores. Aqui nós temos as gaiolas também, para transportar eles em vários tamanhos. Aqui nós temos a linha também para os gatos. Olha, tem vários estilos de camas diferentes. E para provar que eles têm tudo mesmo, olha, isso aqui são para você pôr comida para o seu passarinho. Olha, e aí tem diversas cores e tamanhos também diferentes. Além disso, tem isso aqui que eu achei muito interessante. Olha só! É uma casinha para chinchila. E você pode transportar e levar onde você quiser. E ele já vem com a areia. Ou seja, você coloca a sua chinchila aqui, já vem com a areia, já vem com tudo. E olha que interessante, você leva isso. Bom, né? Aí tem mais uma coisa que eu achei muito interessante. Olha isso aqui para hamster. Lembra que a gente via, eu pelo menos lembro de laboratório, né? Você coloca o hamster aqui e ele fica correndo. Olha! Bom, né? Então isso aqui é para hamster. Você coloca ele ali e aí ele fica correndo, brincando. Mais uma coisa também que eu achei muito interessante. É isso aqui. Olha só essas coleiras para coelho. Olha que coisa linda! Bom, eu adoro coelho, né? E aí tem uma coleirinha. Bom, melhor do que eu falando sobre tudo isso é você passar por aqui. Porque tem um setor incrível que eles inauguraram agora, que eles estão terminando de montar. E que faz parte dessa linha da Petwise, que é uma marca americana e que você encontra aqui todos os produtos de acordo com o seu pet. Vale a pena você passar por aqui, além de todos os produtos que você só encontra aqui no Duty Free, com preço diferenciado, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Aí você ainda tem agora essa linha aqui para o seu pet. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto